Começa apresentando o Cainan, não é isso? Você começa, não é isso, Larissa? Não, Farina começa... Não, Larissa, você começa e o Paulo apresenta. Não precisa tanta gente. Sejam bem-vindos... Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um seminário do grupo. Hoje nós convidamos o Cainan e o Paulo vai apresentar o Cainan para a gente. O que é que está o Cainan, que eu ainda não vi, hein? Ah, é, está ali, está bem no centro. Caramba, desculpa. Então, acho que alguns de vocês já conhecem. O Cainan é um aluno de doutorado do nosso programa de física e o orientador principal é o Natan. O Cainan fez o mestrado também com o Natan, que tinha uma parte experimental, uma parte teórica também. E esse trabalho do mestrado do Cainan já tem a ver com o título desse seminário dele, que é o Momentum Glad Spin e Pinças Ópticas. Então, ele fez alguns experimentos interessantes. Acho que talvez ele conte um pouco sobre esse trabalho do mestrado dele. Esse trabalho do mestrado deu origem a um artigo que foi publicado em 2019 na Optics Express, em que o Cainan é o primeiro autor do trabalho. Então, agora no doutorado, ele está mais ou menos no meio do doutorado, mais do meio para o fim um pouco, né? E ele continua explorando essas aplicações de momento angular com pinças ópticas. Talvez ele fale um pouco também sobre meios quirais, né? Que é uma coisa que a gente tem se interessado bastante. Então, acho que vou passar a palavra ao Cainan, então. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. Vocês me avisam se estão enxergando. Estão vendo a apresentação? Sim. Beleza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Larissa fez o convite, o grupo aceitou. É um prazer vir apresentar para vocês. Eu não sei se vocês têm algum esquema específico das perguntas, mas, pelo menos, da minha parte, vocês podem interromper a qualquer momento da apresentação. Se não tiver um protocolo do grupo, por favor, fiquem à vontade. E vamos para a apresentação. O nome é momento angular de spin em pinças ópticas. O Paulo, quando falou, já fez quase uma correção, que ele falou e pinças ópticas. E, de fato, eu deixei esse nome porque ele é o nome da minha dissertação. Mas eu vou falar daqui a pouquinho o que seria melhor falar momentos angular de spin e pinças ópticas. Apesar dos grupos serem razoavelmente próximos, eu tentei supor o mínimo de conhecimento possível. Então, a gente começa falando um pouquinho de feixes paraxiais. Se a gente pegar as equações de Maxwell e impor meios lineares e carga zero e corrente zero, a gente encontra a chamada equação de Helmholtz, que é essa aqui. Seria a equação representada, a equação obedecida pelas componentes do campo elétrico, do campo magnético, num meio linear na ausência de cargas e correntes. E aí a gente pode tentar uma solução desse tipo que contém o fator de propagação de ondas planas, mas em vez de uma amplitude constante, como no caso da onda plana, a gente tem uma amplitude modulada aqui. E aí a gente faz uma aproximação. Essa aproximação, isso aqui é uma forma de dizer que a gente está supondo que a variação na direção de propagação aqui representada por Z é muito mais lenta do que na direção, no plano ortogonal à propagação. E quando a gente faz essa aproximação, a gente tem a equação de Helmholtz paraxial e as soluções são chamadas feixes paraxiais. E a gente pode construir diferentes soluções por essa modulação aqui. A principal para a gente, que é a que a gente mais vai falar hoje, é o chamado feixe gaussiano. Então, é quando essa amplitude aqui que acompanha o fator de propagação, ela decai com uma função gaussiana com a distância a partir do eixo de propagação. Então, isso aqui seria o spot desse laser, aqui é só representativo, vai pessoal, isso aqui são só imagens que eu tirei na internet para representar. E aqui seria a seção transversal desse erro, a variação aqui é bem lenta. E isso aqui seria mais ou menos, mais ou menos não, isso é o modo em que a maioria dos lasers que a gente vê são criados. Os lasers que a gente usa são feixes gaussianos. Aqui, a título de exemplo, eu coloquei outras modulações possíveis, outros feixes. Existem os de LADR gauss, que a gente vai chegar a comentar. Existem os de LADR gauss, mas para essa primeira parte, a gente vai estar falando de um feixe desse tipo aqui. E para os feixes paraciais, faz sentido falar de uma divisão, de uma separação do momento angular dos campos em dois tipos. O momento angular de espinha e o momento angular orbital. Eu estou destacando que isso vale para o feixe paraciais, porque, na verdade, não é tão claro nem na literatura, quando você consegue fazer a separação entre os dois tipos. Mas nos feixes paraciais é muito direto que você pode fazer essa separação. Então, o momento angular de espinha é aquele que está associado à polarização, à própria rotação dos campos. E o momento angular orbital tem uma interação um pouquinho mais complicada, que ele tem a ver com a distribuição do campo no espaço, uma fase. E o que a gente vai... Quando eu me referi a momento angular de espinha e de orbital durante essa apresentação, eu estou falando de um feixe paraxial. Esse feixe paraxial, quando ele vira uma pinça óptica, ele deixa de ser paraxial. Mas eu estou me referindo sempre ao momento angular do feixe paraxial. Bom, então, entendemos uma parte do título, que é o que eu estou dizendo que é o momento angular de espinha da luz, e agora vamos falar um pouquinho do que são pinças óticas. O nome pinça óptica é bastante intuitivo, de respeito a aprisionar, capturar objetos materiais com utilizão do luz. E não existe só uma forma de fazer isso, mas existe como se fosse uma situação padrão, a configuração mais comum de pinças óticas é com ela que a gente trabalha, e é ela que eu vou descrever agora. Então, o problema típico seria o seguinte, a gente pega um feixe que é paraxial, gaussiano no nosso caso, que vai atravessar uma lente objetiva, que vai gerar nele uma focalização muito intensa, tem uma abertura numérica muito grande, e ela vai gerar uma focalização intensa. O feixe, a partir daí, é não paraxial, e é por isso que eu falei que o título seria melhor se fosse momento angular de espinha e pinças óticas, porque a partir daqui, aquela separação já é um pouco mais complicada entre momento angular de espinha e orbital, já é um pouco mais polêmico. Então, eu estou falando do momento angular sempre dos feixes paraxiais. E aí, esse feixe focalizado incide num material de elétrico com determinado índice de refração Na, e esse material de elétrico está numa solução representada nessa área cinza, que é um meio que tem um índice de refração menor do que o do material aprisionado. Então, essa é a configuração padrão. E para a gente entender um insight dos mecanismos que possibilitam que, quando a gente faz isso, o objeto fique preso, é convém a gente analisar, a gente discutir a descrição das pinças óticas em dois limites. No limite da ótica geométrica, que é quando as dimensões típicas do objeto, no nosso caso, o raio da esfera, é muito maior do que o comprimento de luz do feixe, que está pensando, e no limite ray, que é o oposto, quando a gente pode considerar que a esfera é um dipolinho induzido e que o comprimento de onda é muito maior do que o raio dela. No limite da ótica geométrica, vamos pegar aqui para a gente entender os mecanismos que fazem com que... quais são os fenômenos físicos que fazem o pensamento. Aqui eu estou falando de um feixe gaussiano, ele ainda não está focalizado, então eu vou mostrar só como o próprio feixe gaussiano já gera aprisionamento num plano. A gente está falando de ótica geométrica, então a gente pode pensar em raios, e aí vamos pegar dois raios que estão simetricamente distribuídos em torno de um eixo central aqui, dois raios parciais desses feixes. Se a gente desenhar o diagrama dele sendo refratado, eu vou desprezar aqui rapidinho a absorção e a reflexão e já falo delas. Mas inicialmente a gente vai se preocupar só com refração, então esse raio vai ser refratado, se aproximando da normal, depois se afastando da normal, e a gente percebe que pela direção final do campo, ele perdeu o momento nessa direção aqui. Então esse momento ficou com o objeto pensado, e esse objeto está sofrendo, se a gente fizer a média do tempo, ele está sofrendo uma força que tende a empurrar ele para cá. Se a gente fizer a mesma coisa com o raio parcial R2, a gente vai ter a situação simétrica, só que como R2 se situa numa região do feixe com mais intensidade, eu tenho mais fóton no externo momento. Então a força que é feita, a força F2, ela tem um módulo maior do que F1. E aí se a gente fizer, claro, a gente vai ter isso para os infernitos raios parciais, só que analisando a soma só desses dois, a gente vê que tem uma resultante, que a gente está, esse G aqui é de força de gradiente, que tende a puxar o objeto pensado para o eixo central, e se ele passar, ele vai sofrer uma força resultante no sentido oposto, então ele tende a ficar preso no plano XY, e tem uma força que tende a empurrar. Então a gente não aprisionou só com o perfil gauceno, a gente não está falando de aprisionamento no eixo Z, na direção de propagação. Então como é que a gente faz para conseguir resolver a propagação, o aprisionamento também no eixo Z? A gente passa esse feixe gauceno por uma lente objetiva. O feixe entra aqui como gradiente de intensidade, esse gradiente de intensidade não é mais um feixe paraxial, depois que ele passa pela lente objetiva, mas o gradiente de intensidade continua tendo esse efeito de pensar nesse plano. Agora imagina que a gente coloca o centro da esfera coincidindo com o foco da lente objetiva. Então esses raios estão entrando com incidência normal, portanto os raios não sofrem desvio, e você não tem transferência de momento por refração. Agora imagina que a gente perturba um pouquinho a posição desse objeto no sentido menos Z. Se a gente fizer aquele mesmo processo de desenhar o diagrama de raios, a gente vai ver que o campo perde momento no sentido mais Z. Então esse momento ficou com a esfera. A esfera sofre uma força que tende a restaurar a posição dela com o centro alinhado no foco. E se a gente fizer uma perturbação no sentido oposto, a gente vê que o campo ganha momento no sentido mais Z. Então a esfera vai sofrer uma força que tende a restaurar a posição dela, agora apontando para menos Z. Então aqui a gente já consegue ver a representação de dois fenômenos muito importantes nas pinças ópticas, que são o gradiente de intensidade no feixe e a transferência de momento do campo para o objeto pensado. Agora, eu falei que ia comentar sobre absorção e reflexão, porque aqui eu estou ignorando como se a gente tivesse só transferência de momento por refração. O que acontece é que a absorção e a reflexão, ou por melhor dielétrico que o objeto seja, elas vão existir, e aí você tem então uma transferência de momento no sentido mais Z. Então, na prática, mesmo no limite de ótica geométrica, a posição de pensamento não é no foco. Ela seria no foco se eu tivesse um dielétrico perfeito aqui, mas como eu tenho absorção e reflexão, então a posição de equilíbrio estável vai se dar quando a transferência de momento por refração anular perfeitamente a da absorção e da reflexão. O outro limite que a gente pode usar para ganhar um pouquinho de intuição com relação a pinças ópticas é o limite Rayling. Aqui a gente vai pensar na partícula com o multipolo reduzido. Essa imagem aqui é uma representação de uma foto um pouco antiga, ela não é exatamente de um laser focalizado, mas ela serve para a gente argumentar. Ela é a representação das linhas de densidade de energia elétrica constante, então o gradiente é tangente a essas linhas, na região do foco. Então a direção de propagação seria essa aqui, esse seria o nosso Z, e isso aqui representa o campo que está polarizado nessa direção. E vocês podem ver que o spot, o perfil de intensidade, ele não é simétrico. Essa quebra de simetria, esse alongamento que a gente está vendo na direção aqui U, isso é devido à polarização linear. Então a própria polarização linear, ela gera uma assimetria no gradiente de intensidade. Se a gente colocar, por exemplo, uma partícula, isso aqui está representando a tangente, a força que um dipolo reduzido sofreria aqui nesse plano não apontaria para o centro. Então, de novo, a posição de pensamento não seria no centro. Bom, saindo desses dois limites, a gente já ganha um pouco de intuição, e a gente pode falar um pouco da teoria Midebay. A teoria Midebay é um modelo exato no sentido de que ela não faz nenhuma restrição de regime da relação do comprimento de onda da pinça com as dimensões típicas do objeto. A teoria Midebay foi desenvolvida inicialmente pelos professores Paulo, que está aqui na reunião, e o Moisés, publicada, o primeiro artigo, se não me engano, foi em 2000, e depois ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo para incorporar mais efeitos e se aproximar cada vez mais da situação experimental que a gente tem no laboratório. Qual é a ideia da teoria Midebay? Ela combina dois problemas cuja solução é conhecida, então, um deles é o modelo de Richard Wolff para um feixe focalizado. Esse modelo trata o feixe focalizado para uma objetiva como um cone de ondas planas e ele integra num ângulo de abertura da objetiva e no ângulo azimutal. E aí ele tem uma expressão, então, para o feixe focalizado em ondas planas. E o problema do espalhamento Mi, que é bem conhecido, ele é o problema do espalhamento de uma onda plana por um objeto perfeitamente esférico. Normalmente, o formalismo é feito com a origem no centro da esfera e com uma direção de incidência normal. Combinando esses dois problemas, a gente pode, como a gente consegue expressar o feixe focalizado como uma superposição de ondas planas, a gente pode realizar o espalhamento Mi para cada uma dessas ondas planas e esse é o modelo Mi-Debay para pensas óticas. Se vocês quiserem depois entrar mais em detalhes como isso se faz, fiquem à vontade. Eu acho que o importante é entender a combinação desses problemas do espalhamento Mi feito para cada onda plana do cone, do modelo de Richard Wolff. E aí a gente tem o modelo Mi-Debay para pensas óticas. Esse modelo, como eu disse, foi sendo aprimorado para levar em conta efeitos que são muito importantes. O primeiro avanço foi a inclusão de aberração atmosférica. O que acontece? A maioria das objetivas que a gente usa são objetivas de imersão em óleo. Isso significa que o que faz, o meio que liga a saída da objetiva à tela amínula, dentro da qual está a solução, é um óleo que tem o mesmo índice de refração do vidro. E na interface vidro-água, como cada raio parcial está vindo de uma direção diferente, eles vão sofrer refrações diferentes. Isso provoca uma degeneração do foco. Então, esse efeito é bastante importante e ele faz com que o seu pensamento dependa muito da altura que você está pensando com relação à amínula. Então, você pode inserir esse efeito no modelo e depois de fazer esse processo é chamado de modelo S.A., que é o IDEBi with spherical aberration. E, por fim, esse modelo foi ainda mais aprimorado para incluir as outras aberrações primárias diferentes de spherical aberration. A principal, para a gente, é o astigmatismo. O astigmatismo é bastante presente, ele vai ser relevante aqui na nossa discussão. E aí, a gente tem essa teoria aqui que é bastante robusta, ela é bastante próxima da situação experimental. Bom, e aí, o que a gente quer fazer? A ideia é o seguinte, se a gente pegar a nossa esfera pensada e perturbar a posição dela em torno da posição de equilíbrio, o que acontece, qual é o torque que ela sofre para diferentes polarizações do meu feixe? Porque o meu feixe paraxial, que vai ser focalizado, se ele tiver polarização circular ou elíptica, ele carrega momento angular. E eu quero medir esse momento angular, o efeito desse momento angular, estudando o torque que a partícula sente quando eu perturbo a posição dela em torno da posição de equilíbrio. para fazer isso, eu preciso gerar experimentalmente um feixe com polarização, eu preciso controlar experimentalmente a polarização desse feixe, para isso a gente usa uma placa de um quarto de onda, placa de um quarto de onda, ele é basicamente um material que tem um índice de refração, tem índice de refração diferente para direções diferentes, e eu consigo controlar a direção desses eixos que têm índice de refração diferente. Dependendo da relação, se eu entrar com um feixe de polarização linear nessa placa, dependendo do ângulo que a polarização linear dele faça com o chamado eixo rápido, que é o eixo de menor índice de refração dessa placa, ele vai sair com diferentes polarizações. Então, eu vejo aqui alguns exemplos, imagine que a gente tem uma onda plana entrando com polarização na direção X, e aí se esse psi aqui for zero, nada acontece, você não tem diferença de propagação para as componentes do campo, não tem índice diferente, então nada acontece, você mantém a sua polarização linear original. Se esse psi for 45, por exemplo, o feixe vai sair com polarização circular à direita. Se ele for 180, é linear de novo. E aí, se ele for 135, ele vai circular à esquerda, e os valores intermediários vão ser polarizações elípticas. Então, é assim que a gente produz, controla a polarização do meu feixe lá no laboratório. O que a teoria diz para a gente sobre essa força azimutal em posições em torno da posição de equilíbrio? Se a gente fizer, a gente vai fazer pequenas perturbações, então, se a gente fizer uma expansão até a primeira ordem, em Rho, a gente vai ter uma expressão harmônica para a força na direção Rho, e uma expressão desse tipo para FΦ. E se a gente isolar só a dependência na polarização, na polarização e no ângulo azimutal, então, como essa polarização é produzida pela placa de quarto de onda, significa uma dependência naquele ângulo psi da placa. A gente atinge uma expressão desse tipo aqui. Ela tem dois termos, então, vamos entender um pouquinho o que cada termo quer dizer. A ideia é a seguinte, esse termo, já vou dar argumentos melhores para isso, esse termo aqui estaria associado, quando a gente faz a representação do campo na teoria Midebay, a gente vai expressar o campo em componentes de polarização circular e polarização circular esquerda e à direita. A gente pode expressar qualquer polarização nessa base. Os termos, quando eu tiro o quadrado disso no tensor das tensões para saber qual é a força, o primeiro termo, ele vem dos termos de polarização pura. Se eu tiver uma polarização linear, os termos de polarização pura vão estar só aqui. E esse termo aqui, ele vem dos termos de polarização cruzada. Se a gente colocar, por exemplo, os termos cruzados, desculpa, se a gente colocar o psi igual a zero, o ângulo lá da placa, que significa uma polarização linear, esse termo não se anula. Isso significa que esse termo aqui não vem, a ação, essa componente da força, ela não vem do momento angular, porque senão ela deveria zerar quando a polarização é linear. E não é o caso. Então, esse termo aqui, ele não tem a ver com transferência de momento angular, ele tem a ver com aquela quebra de simetria do spot que a gente viu lá em cima que a polarização linear provoca. Bom, se a gente fizer, então, a gente está, considerando que a gente entendeu a função desses dois termos aqui. Se a gente fizer uma aproximação para pequenos ângulos, que são os ângulos que a gente vê, de fato, quando faz a perturbação da posição da esfera em torno da posição de equilíbrio, a gente vai ficar com uma expressão desse tipo. Então, a gente tem uma senoide com um período tal e uma senoide com um período que é metade desse período. Então, a gente vai poder observar o domínio do termo de momento angular ou do termo de assimetria do spot pelo formato da curva que a gente enxerga lá. A rigor, a gente não vai medir uma força, a gente vai medir um ângulo, mas esse ângulo é proporcional a essa força. Então, eu coloquei aqui essa ilustração só para a gente ter uma noção quando a gente olhar esses gráficos lá na frente, a gente entender qual é o termo que está dominando. Então, se eu tenho quase que uma senoide de período pi pura, eu tenho domínio desse termo. Quando é o termo de momento angular, perdão, quando é o termo de assimetria do spot que está dominando, eu tenho uma senoide com metade desse período. Ela não está perfeita porque aqui a relação seria o F-tros 10 vezes maior do que o coeficiente do termo de momento angular. Mas, você vê que se aproxima muito mais dessa senoide aqui. E aqui seria um caso intermediário em que a gente observa as duas senoides concorrendo. então, a gente vai tentar verificar essa previsão aqui no laboratório. Como é que a gente faz isso? Bom, esse aqui é o setup do nosso experimento. Então, a gente tem o nosso laser, passa ele para uma divisão de fichas que seleciona só a polarização numa direção específica e aí eu sei com qual polarização ele vai entrar aqui na minha placa de quarto de onda e eu vou controlando a direção do eixo rápido da placa de quarto de onda com relação a essa polarização de entrada e assim eu vou gerando os fichas com diferente polarização e observando o torque correspondente a cada polarização dessas. Depois a gente passa por um expansor de fichas uma coisa técnica para garantir que o fichas vai estar mais largo que a entrada objetiva e esse fichas adentra com a polarização que eu selecionei adentra o microscópio. Dentro do microscópio ele passa por um espelho de cróico o espelho de cróico ele permite a passagem de luz visível então a iluminação do microscópio o microscópio vai chegar nessa câmera aqui a gente vai poder fazer imagem mas ele reflete o comprimento de onda do laser e aí a gente manda o laser aqui através da lente objetiva para realizar o esquema de pinçamento e como é que a gente vai fazer para fazer aquelas perturbações da posição em torno da posição de equilíbrio a gente vai pegar o estágio do microscópio e balançar isso de um lado para o outro com uma velocidade controlada isso é feito por um equipamento chamado PI e aí a gente vai chacoalhar quando a gente faz isso toda a solução desloca toda a solução é deslocada e você gera uma força de arraste nessa esfera que está pensada então fazendo uma representação como é que a gente vê isso isso aqui é uma imagem a gente já vai ver essa imagem com escala isso aqui é uma imagem do tipo que a gente trabalha de uma microsfera que tem um raio de aproximadamente um micro 0.96 esse gráfico aqui não é uma medida experimental só uma representação a gente vai vendo de dois reais mas se eu fizer pegar um vídeo dessa esfera pinçada e calcular em cada frame a posição do centro de massa o que eu vou enxergar eu vou enxergar pontos em volta da minha origem por que que ele não fica parado porque ele está realizando um movimento browniano então a esfera pinçada ela não fica lá paradinha bonitinha ela fica realizando um movimento browniano e se a gente registrar o centro de massa dela em cada instante é isso aqui que a gente vai ver agora imagine a gente coloca lá na placa de quarto de onda um ângulo que deixa polarização em ma então esse termo aqui a força em phi vai se anular na aproximação inclusive o termo de gradiente se anula aqui para pequenos ângulos ele não se anulava porque ele tinha dependência em phi sem essa restrição mas aqui para pequenos ângulos essa força vai ser zero e o que vai acontecer quando não tem componente em phi a gente vai deslocar toda a solução então vou impor ao estágio do microscópio essa função posição aqui quando isso acontece a força de arraste começa a tirar a microsfera da posição de equilíbrio dela e a força em phi que é harmônica as distâncias que estão completamente exageradas ela vai crescendo crescendo até que ela equilibra essa força que a gente chama de força de estokes essa força de arraste do fluido e aí a microsfera vai encontrar uma nova posição de equilíbrio se enquanto essa velocidade do microscópio existir eu fizer um vídeo e registrar em cada frame na posição do centro de massa da minha esfera eu vou enxergar o movimento browniano mas agora deslocado com relação à posição de equilíbrio agora se a gente for lá na nossa placa de quarto de onda e colocar um ângulo diferente desses aqui o que vai acontecer é que a nova posição de equilíbrio que a esfera encontra quando ela é deslocada não vai se situar sobre o eixo x ela vai ter um ângulo com relação ao eixo por causa dessa componente phi e é esse ângulo que a gente vai medir tudo bem deixa eu ver se tem é para pequenos ângulos ele é aproximadamente a própria tangente e aí a gente vai esse capa fi capa rho não sei se vocês lembram quando eu botei a expressão das forças para a expansão de primeira ordem em rho como os dois são lineares em rho a gente divide uma pela outra e acha tangente então é esse ângulo aqui que a gente vai medir no experimento só que no experimento a gente quer mais pontos então a gente não vai fazer o estágio balançar só uma vez e registrar isso a gente vai fazer o estágio avançar com uma determinada velocidade constante e voltar com essa mesma velocidade constante o que acontece com a esfera ela se deslova para um lado e aí eu meço um spot desse aqui depois quando eu inverto a velocidade ela vem para uma posição de equilíbrio aqui do outro lado e aí eu meço esse spot e depois eu faço isso com duas outras velocidades que correspondem a esses spots aqui mais próximos porque a força de Stokes é menor isso aqui é uma foto de como é de fato é aqui dentro que fica a solução então isso aqui é a nossa lamínula a gente bota essa pecinha que a gente chama de O-ring isso pode ser encontrado em casa de material hidráulico que fica grudada na lamínula por uma graxa que faz a vedação aqui dentro tem uma piscininha da solução com as microsferas de poliestireno que é o material que a gente usa no nosso experimento e aí a gente cobre com uma outra lamínula para dar estabilidade para não cair coisa dentro da solução e aqui dentro que se encontra o que acontece o pensamento aqui são algumas imagens aí as imagens agora com escalas esse é o tipo de imagem que a gente trabalha eu queria destacar para vocês que isso aqui é um padrão de difração que a gente enxerga isso não é exatamente a imagem da microsfera mas o que importa para a gente é a posição do centro de massa então o que me interessa é que essa imagem seja simétrica se eu pegar isso aqui e calcular o centro de massa eu vou ter o centro de massa da esfera mesmo que não tenha exatamente a imagem a gente não sabe dizer quando começa e quando termina a esfera aqui vocês podem ver que isso aqui é 1.3 micro e a esfera tem 0.5 a gente não sabe exatamente onde está qual é a imagem da esfera e aí para detectar o centro de massa a gente faz uma binagem dessa imagem a gente faz um threshold determinado nível de cinza vira branco determinado nível de cinza vira preto e aí a gente vai analisar o movimento desse conjunto de pixels aqui é o centro de massa desse conjunto de pixels alguns gráficos agora gráficos experimentais reais então isso aqui eu tirei do nosso artigo só para lembrar a gente impõe a velocidade para lá e para cá tem esse ângulo de rotação com relação ao eixo x essas medidas aqui seriam para uma esfera de raio meio micro e aí a gente pode ver direitinho o efeito que eu estava falando agora sem aquela escala exagerada os spots em azul representam uma medida para polarização linear quando o ângulo da placa de onda é 0 graus com relação ao ângulo de polarização do feixe então vocês podem ver que ele está bem em cima do eixo x eu tenho movimento browniano aqui para uma velocidade para menos essa velocidade eu tenho um movimento browniano aqui e para as outras duas velocidades os spots em verde eles correspondem à polarização circular desculpa circular a direita e aí a gente já vai ver uma das características mais interessantes que era uma das nossas motivações é que a teoria ela dava uma previsão contraintuitiva de que o torque feito na esfera ele tem um sentido oposto ao desgiro do campo que entra no objetivo então eu estou falando de uma polarização linear à direita o campo está girando assim mas o desvio que corresponde a essa situação que é a reta verde me dá um ângulo assim isso é análogo ao caso que a gente discutiu lá em cima na ótica geométrica em que você tem o perdão em que você tem o campo transfere momento para a esfera e ela fica com o momento no sentido oposto é mais ou menos isso que está acontecendo aqui só que com o momento angular só que isso não é exatamente intuitivo isso depende da absorção do material e tudo mais mas por uma série de situações de comuns de pensamento a gente observa que é o sentido invertido e aqui em vermelho a gente tem a polarização linear a polarização circular à esquerda então o campo está girando assim o campo está girando assim mas o ângulo de desvio é negativo então tem alguns processos esse gráfico aqui ele não é exatamente uma medida experimental porque tem um detalhe do offset que eu achei que era muito técnico para colocar aqui mas tem muito pouco processo isso aqui é basicamente um gráfico de posição mesmo e a gente faz a gente seleciona um raio de esfera e a gente faz medida para ângulos da placa de quarta de onda de 0 até 180 em passos de 10 graus então eu boto 0 grau de uma placa de quarta de onda faço um gráfico desse com os spots boto 20 graus eu vou assim passando pelos ângulos de 45 e de 17 35 e aí a gente faz 5 vezes para cada valor de ângulo então isso para melhorar a nossa estatística que é bastante relevante a gente tem que fazer várias vezes os ângulos de 0 e 90 graus eles entram no cálculo de offset que é o que eu falei que eu acho que não convém entrar mas eu só botei aqui para não faltar informação eles têm medidas a mais e por último a última etapa antes da gente ir para os resultados é a medida de astigmatismo eu falei que a gente a primeira comparação dos nossos resultados foi feita sem o astigmatismo e a gente conseguia ver o comportamento que a gente queria mas a concordância quantitativa era muito baixa então a gente usou o modelo com astigmatismo isso é feito a gente pega o spot do laser refletido em um espelho isso aqui é uma imagem da câmera o laser é refletido em um espelho e aí ele volta para a câmera por esse perfil elipsoidal a gente vê que o spot se ele não tivesse astigmatismo ele seria redondinho então dá para tirar um parâmetro de astigmatismo daqui e inserir no modelo e aí finalmente a gente chega nos nossos resultados os pontos em vermelho são resultados experimentais e a curva em preto é a curva teórica com astigmatismo sem nenhum ajuste a gente não usa os pontos para ajustar isso aqui é uma previsão teórica só com os parâmetros do experimento em cima de uma medida a gente tem uma concordância bem legal esse aqui é o nosso acho que é o melhor caso é o que tem mais concordância e aí a gente observa aquele traço que eu falei que esse caso aqui seria o 45 graus da placa de quarto de onda correspondendo a polarização circular à direita e o ângulo aqui é positivo então o momento angular está sendo transferido para a esfera pensada no sentido oposto e aqui a gente tem o caso simétrico aqui seria a polarização circular à esquerda e o ângulo é negativo essa linha pontilhada aqui em vermelho ela é a teoria sem astigmatismo foi a primeira que a gente usou para comparar então a gente vê que tem uma diferença de magnitude enorme o astigmatismo é um efeito muito importante a gente já pegava o comportamento qualitativo mas para você ter uma concordância quantitativa mesmo e validar bem o modelo MDCA a gente adiciona o astigmatismo vocês podem estar estranhando a ausência de barra de erro a barra de erro está aqui é porque nesse caso a estatística era muito boa ela ficou muito pequenininha então ela está se misturando aqui com os pontos e a gente pode ver um domínio claro do termo de momento angular o termo de momento angular o termo de assimetria do spot da força em phi ele é mais discreto a gente vê a presença da ultracenóide aqui mas a gente selecionou a gente tem para vários raios e para publicar no artigo o efeito que a gente queria ver não era o da simetria do spot o que nos interessava era justamente a transferência de momento angular então a gente selecionou essa medida que é uma das melhores e essa sensibilidade enorme da amplitude com astigmatismo deu para a gente a ideia de usar esses experimentos para caracterizar o astigmatismo do nosso sistema então toda vez que a gente monta um telescópio ou alguma coisa na mesa ótica a gente insere aberrações que a gente não necessariamente controla e a gente teve a ideia de usar esse experimento para caracterizar esse projeto ele na verdade já foi em boa parte desenvolvido ele foi a dissertação do mestrado de um aluno do grupo o Arthur e ele usando uma curva dessa ele inverte o algoritmo da ponta e encontra quais são os parâmetros de astigmatismo no feixe então essa é uma possibilidade de uso desse experimento para caracterizar para trazer características do feixe para a gente pessoal eu não sei se eu esqueci de falar que o raio era meio nessa situação está aqui escrito mas eu não sei se eu falei explicitamente e aqui a gente tem um outro resultado também que foi para o artigo que é para uma esfera de raio 1.5 de novo a gente observa aqui a transferência com o sentido invertido novamente os pontos em vermelho são os números experimentais e a linha preta sólida é o modelo uma concordância bastante razoável um pouquinho menor que no caso anterior mas muito boa também e na linha tracejada aqui não tem a ver com astigmatismo aqui na linha tracejada é a teoria se a gente pegar o coeficiente de absorção do poliestireno que foi o que a gente usou e zerar e a gente percebe que a curva especialmente para esses raios maiores tem uma sensibilidade grande ao coeficiente de absorção então a nossa ideia é que a gente pode usar esses experimentos também para fazer medidas bastante quase locais do coeficiente de absorção de materiais mas em geral que você consiga pensar com esse esquema então essa é uma outra proposta de aplicação desses experimentos a própria medida do polio que a gente usa de coeficiente de absorção ela tem um erro muito alto então tem uma série de materiais que poderiam ter a sua o coeficiente de absorção determinado assim é isso desse slide e aí aqui eu queria só comentar com vocês algumas propostas de que a gente tem de avançar nesse esquema vamos ter muito cuidado aqui para fazer umas comparações mas esse gráfico aqui à esquerda ele é o seguinte ele é o ângulo de desvio para um feixe incidente que é circularmente polarizado à direita então aqui a gente não está falando de vários ângulos não é uma curva desse tipo aqui a gente está falando de uma situação específica que eu coloquei lá na 4 de 4 de 1 no ângulo de 45 e aí eu tenho polarização circular à direita e aí a gente tem uma previsão desse ângulo de desvio para soluções que tem um parâmetro de quiralidade quiralidade basicamente ela quebra a simetria de propagação entre as componentes do campo em os termos de polarização circular e circular à direita e à esquerda ela apresenta índices de refração diferentes para essas duas componentes e isso tem a nossa esperança é que isso maximizasse os efeitos relacionados à transferência de momento angular só que a gente tem que tomar cuidado para fazer a comparação direta desses valores com os nossos experimentos porque aqui o Rafa Kati que publicou esses gráficos que estão publicados no site ele fez isso aqui por causa da sílica então a gente não está falando do mesmo material mas o que nos interessa aqui é observar o seguinte conforme aqui para raios pequenos isso aqui é aquele ângulo de desvio para as esferas de diferentes raios para raios pequenos até mais ou menos a ordem do comprimento de onda esses ângulos são independentes e tem sentido invertido que já diz com como que a gente mediu só que conforme a gente vai aumentando esse raio a gente vai ganhando muita magnitude nesse 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 ângulo então esse ângulo serviria também como uma forma de medir o coeficiente de absorção de diversas soluções desculpa o coeficiente de quiralidade de diversas soluções tá então essa é uma proposta de avanço e existem também não coloquei para também não ficar muito exagerado a gente tem a ideia de fazer com esferas quirais a esfera é um material quiral e a solução continua sendo uma solução de água normal e uma esfera revestida com materiais quirais tá então são propostas de maximização desse efeito de usar esse experimento para caracterizar outros parâmetros o para a gente ter uma noção de ordem de grandeza aqui se a gente pegar aqui lembrando estou falando de um índice de refração diferente tá pessoal é eu acabei de perceber que eu não coloquei o índice do poli na apresentação mas ele é 1.57 tá então é um pouquinho diferente desse aqui mas só para a gente olhar a diferença esse isso aqui seria o ângulo de desvio correspondente a polarização circular direita para uma esfera de 1.5 ele tá na ordem aqui de 1.5 graus é um ângulo pequeno se a gente pegar aqui para a sílica 1.5 a gente tá falando de uma coisa que tá entre 9 e 10 tá nessa região aqui então a quiralidade do meio provoca um aumento muito grande qual é o problema com essa proposta o problema é que esses valores de quiralidade para soluções eles são muito altos as quiralidades por exemplo se a gente pegar a glicose que é um material deve ser o exemplo mais comum de material quiral é mil vezes esse parâmetro aqui para uma solução de glicose bastante concentrada seria mil vezes menor então a gente procurou várias maneiras de criar um meio que fosse tão quiral mas se a gente quer usar esse experimento para medir a quiralidade do meio fica um pouco artificial e aí a gente propõe agora a gente tá com um outro projeto esse não tá publicado esse tá em fase iniciais que a ideia é em vez de utilizar feixes gaussianos fazer todos esses experimentos incluindo quiralidade ou não mas fazer com modos de Laguerre-Gauss os modos de Laguerre-Gauss se a gente voltar lá no início na nossa equação paraxial eles são soluções diferentes da gaussiana e eles carregam esse outro tipo de momento angular que era o momento angular orbital eles são campos estruturados e por causa da estrutura deles eles carregam esse outro tipo de momento angular então aumenta a quantidade de momento angular orbital e a nossa esperança é que isso nos dê ângulos muito grandes para parâmetros de quiralidade que a gente consiga ordinariamente produzir então mas isso aqui a gente está fazendo a gente está fazendo a teoria para ver o que a gente espera no momento a gente está afastado do laboratório tem sido muito difícil continuar a frequentar mas estamos desenvolvendo isso para ver se a gente consegue avançar e é isso eu queria agradecer primeiro ao grupo a Larissa pelo convite e ao grupo por aceitar queria agradecer ao Paulo e ao Rafael porque durante a apresentação eu tirei algumas dúvidas de coisas que eu não lembrava mais eles foram muito atenciosos e queria agradecer a três amigos lá do instituto Vinícius, Arthur e Cássia porque eles tiveram a paciência de numa quarta-feira à noite assistir essa apresentação inteira para eu poder ensaiar um pouquinho então fica aí o meu agradecimento obrigado pessoal estou aberto aí para quem é isso vamos primeiro agradecer aí todo mundo abrindo o microfone obrigado pessoal e aí Larissa você que vai não você que vai você que é chefe eu parei de compartilhar aqui mas eu boto eu achei que fosse você aí então deixa eu ver aqui os participantes quem tem mãozinha levantada quem quiser fazer alguma pergunta pode levantar a mão aqui no chat enquanto as pessoas vão pensando aí nas perguntas então vou começar fazendo uma pergunta tudo bem Cainá? claro vou abrir aqui a apresentação mas é uma pergunta até que eu há pouco tempo também discuti um pouco com o Rafael há uma ou duas semanas duas semanas que é essa história da separação do momento angular da luz em orbital e intrínseco eu não sei nada sobre isso o que eu sei é o que está sei lá num livro de elétrico que faz aquela continha boba e chega num termo que tem parte lá do R vetor E vetorial B manipula um pouquinho e chega em duas expressões e uma delas tem aquele E vetorial A que o pessoal chama de intrínseco e tem uma parte que chama lá de orbital que tem o R a pergunta é simples essa separação ela é aceita mesmo é isso mesmo aquele E vetorial A é a parte intrínseca e o outro é parte orbital isso é super aceito? então para feixes paraxiais sim para feixes não paraxiais é polêmico na verdade se perguntar quando é possível e quando não é possível eu não sei te dizer mas eu acho que a literatura não tem essa conclusão bem fechada eu posso falar uma coisa? claro claro desculpe olha só a distinção entre momento angular orbital e momento angular de spin não coincide com a distinção entre momento angular intrínseco e momento angular extrínseco não é a mesma distinção o momento angular orbital pode também ser separado intrínseco e extrínseco o momento angular orbital que porta um módulo a guerra um vórtice é intrínseco por exemplo esse momento angular que vem então nem todo o momento angular orbital ele pode também ser independente da origem parte dele e é isso que classifica entre intrínseco e extrínseco quem fez um artigo sobre isso sobre a distinção entre separação de momento angular intrínseco e extrínseco e separação de momento angular de spin orbital Michael Berry fez um trabalho sobre tem um artigo dele bem bacaninha sobre isso é recente Zela? não não é muito recente não não é muito recente não ele tem deve ser um artigo de uns acho que eu chutaria com uns quase 10 anos 10 anos ou mais até acho que é mais acho que é de início de 2000 se certinho é eu tenho uma aluna que a tese de doutorado dela ela discutiu um pouco a diferença entre a separação entre momento angular de spin orbital e momento angular intrínseco e extrínseco como ela defendeu tese em 2000 e o Thiago botou aí no chat ele botou o link ela defendeu tese em 2012 então a tese dela já tem quase 10 anos então imagino que o artigo tenha aí mais de 10 anos então deixa eu emendar até numa outra pergunta o que os livros costumam botar e chamar de spin sei lá era essa integral de E vetorial A A é o potencial vetor né isso não é invariante de calibre né será que com isso que você falou se misturar com alguma outra parte você consegue alguma coisa alguma separação que seja invariante de calibre a pergunta foi para mim ou para o para quem quiser responder quer dizer porque essa separação que está nos livros como eu falei tudo que eu sei é o que está ali nos livros é esse exercício bobo que o pessoal faz uma continha e separa e chega num termo que tem lá integral de campo elétrico vetorial potencial vetor e o pessoal chama isso de spin e tal mas isso não é invariante de calibre essa separação não é invariante de calibre será que tem como fazer alguma separação em variante de calibre que seja interessante ou não eu também não sei agora o que eu posso adicionar aqui que é a parte que eu falei que o nome era inapropriado é porque assim o feixe focalizado independente dessa polêmica você tem na própria focalização conversando o momento angular de spin para orbital isso não era uma coisa clara para mim na época que eu escrevi a dissertação eu só fui orientar para isso muito tempo depois mas não necessariamente o momento angular que a esfera está ganhando vem do momento angular de spin porque no processo de focalização parte desse momento angular de spin se transforma em momento angular orbital isso é de novo artigos até razoavelmente recentes tratam isso com essa separação é difícil tem gente que argumenta que não você não pode separar para feixes focalizados mas parece que para o valor esperado você pode falar essa discussão não afetaria o valor esperado no caso de um feixe focalizado então mas por isso que essa questão é complicada o momento angular de spin em pinças óticas não é um nome 100% porque você tem outro tipo de momento angular que estão fazendo a esfera girar também a gente não sabe exatamente de onde vai bem interessante esse comentário deixa eu fazer então enquanto não estou vendo outras mãos fazer uma outra pergunta agora mais sobre as pinças ela tinha levantado a mão para perguntar no início eu não via que estou olhando aqui é porque eu levantei aqui desculpa Zela então fala desculpa eu posso perguntar depois prossegue aí Farina porque você está fazendo uma pergunta que é conectada com o anterior eu vou mudar você é um convidado especial vai lá que isso que nada eu ia só perguntar o seguinte que na verdade a minha dúvida quanto ao ganho que você espera ao adicionar momento angular na história está relacionada com as dimensões desses partículas quirais não é isso? porque o momento angular orbital está distribuído na frente de onda ou seja o feixe vai estar distribuído no perfil do feixe então a questão é se a partícula vai ver de fato esse perfil todo do feixe você diz é só é porque são são coisas assim são como se fossem duas linhas que podem ser combinadas uma coisa é a gente fazer exatamente o que a gente fez aqui com o feixe galceano e materiais quirais é uma primeira proposta que é essa do que eu falei no final do Rafa Kati e isso a gente já espera que tenha um aumento de efeito porque você tem uma alteração no início de refração dependendo da componente outra coisa é fazer esse experimento com o o feixe de larga e aí o que eu pelo menos espero é que isso vai fazer diferença no especialmente para raios maiores tá que você vai ter mais absorção agora desculpe só uma coisa os meios quirais que você está falando são o meio com atividade ótica é isso? isso ah tá bom eu acho que eu falo tipo molécula de aquela molécula de açúcar não é isso? isso aí são três propostas diferentes que é de ter uma esfera cujo material é quiral de ter ou em uma solução não quiral ou de ter uma solução que é uma solução quiral e a esfera continua não sendo quiral é o caso desse gráfico aqui é essa simulação e o caso em que você tem um revestimento quiral esse é o que eu menos assim menos domina então é isso é atividade ótica acho que esse termo era muito melhor porque quando a gente fala quiralidade a gente está falando de uma literatura específica esse parâmetro aqui quer dizer o acoplamento entre o campo elétrico e a própria a própria circulação porque num material quiral ele não o campo dele não vai depender só de E linearmente vai depender também da circulação de L vai depender do H e esse capa aqui ele mede o acoplamento dos campos materiais com a circulação e quanto mais intenso mais você está desviando o caso do IMA então é esse parâmetro médio eu peço desculpas acho que não ficou claro mesmo mas é isso tá bom o capa é a diferença entre os índices a diferença entre os índices para circular direita e esquerda é o capo ou dois capos mas é bem direto ligado a esse poder rotatório a atividade ótica natural agora isso é o que o pessoal é o que o pessoal chama de birrefrigência circular não é seria como se a diferença a diferença do índice de refração entre circular a direita e a esquerda seria o capo aí né é quer dizer formalmente ele aparece do jeito que o Cainá falou né meu som tá ruim é o som é tão estranho bom vou tentar continuar mas enfim a polarização depende não só do campo elétrico mas também do campo magnético e a contaminação pelo campo magnético é que vem com esse capa né agora o Zé na pinça ótica né o o o o o peixe tá todo localizado né no spot da ordem do lambda né e pra esses tamanhos de bolinha aí dois microns ele ela pega o spot toda a luz que tem ali a bolinha tá pegando né então a gente tem alguma esperança de ter um aumento aí do do ângulo de rotação usando o momento angular orbital com um valor de L né muito grande tipo 100 e a gente tá aprendendo lá a usar usar o modulador o SLM né modulador de fase graças ao ao Daniel Casco também né que ajudou bastante o o Cainan e o Arthur né aí eles conseguiram botar pra funcionar né isso foi quando a pandemia começou aí depois o Arthur e o Cainan ainda tentaram ir mas aí o Cainan pegou não sei se pegou mas ficou com suspeita né não peguei tive exame confirmado e conquistava lá aí criou lá uma situação aí ficou difícil eles voltarem pelo menos por enquanto mas conseguiram né botar o modal do espaço espacial pra funcionar então a gente tá bem animado aí com essa linha né legal bacana ela quer fazer mais uma alguma pergunta um comentário eu tinha eu 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 tinha curiosidade pra ver se tem alguma utilidade nas pinças é os feixes que esses feixes que a gente aqui chama de emaranhado clássico não é são feixes em que a polarização da luz ela 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 varia é espacialmente na frente de onda do feixe né na no perfil do feixe então você tem um feixe e cada ponto tem um estado de polarização diferente e você pode projetar um feixe que inclusive você no mesmo feixe você pode variar de polarização circular pra polarização linear pra polarização circular ao contrário no mesmo feixe paraxial você controla ponto a ponta é isso você pode basta se você pegar e fizer uma por exemplo uma combinação né é uma superposição de feixes com polarização perdão peraí deixa eu pensar aqui é você pegar feixes com você pega dois feixes de laguerre dois feixes de laguerre um com momento angular mais um e outro com momento angular menos um e polarizações lineares ortogonais e você superpõe isso tá certo superpõe isso o resultado é um feixe que e que a polarização varia de linear pra circular sobre o perfil do feixe o próprio perfil do feixe então você tem assim no mesmo feixe você vai ter em diferentes regiões polarização circular pra um lado circular pro outro linear numa direção linear na direção ortogonal entendeu no mesmo tipo de feixe você faz uma conta assim uma conta de duas linhas e você e você vê isso tá você vê que a polarização vai variar de ponto a ponto do feixe e eu fico eu sempre me perguntei como é que isso poderia ser usado numa numa pinça né se isso serviria pra alguma coisa é o assim em princípio o modelo pode dar conta disso e que você vai ter alguma assinatura dessa distribuição no perfil de intensidade que tá aprisionando então a aplicação eu consigo pensar você pode modular se você tem esse controle da polarização ponto a ponto do feixe paraxial antes da objetiva você pode controlar de forma que você consiga uma assinatura tal que você queira no perfil de intensidade você pode buscar um efeito específico aí você pode fazer seria uma forma de controlar de moldar o perfil de intensidade pra que a esfera fizesse o que você quiser seria uma aplicação pra esse tipo de feixe né eu posso comentar uma coisa aqui Zela o próprio feixe laguerre galceano com polarização circular quando você focaliza muito né ele dá origem como você tem essa interferência vetorial entre várias componentes de Fourier né essa interferência vetorial dá origem a esse tipo de efeito mesmo que o feixe paraxial na entrada tem uma polarização uniforme o feixe focalizado vai ter uma polarização altamente não uniforme principalmente se o momento angular orbital tem sentido oposto do espinorial né por exemplo L igual a 1 e sigma igual a menos 1 ou L igual a 2 e sigma igual a menos 1 aí você tem coisas bem curiosas assim essa coisa que você falou acontece no feixe e no spot focalizado por exemplo com L igual a 2 e sigma igual a menos 1 né isso é a tese lá da Paula Monteiro muito tempo atrás não sei se você lembra ela viu que na região do spot bem na região na vizinhança do foco o a o sentido de rotação é invertido né é como se o momento angular orbital ali ganhasse e fizesse o campo elétrico girar no sentido oposto então mais mais distante do foco ele gira no mesmo sentido do feixe incidente paraxial né mas na vizinhança do foco ele gira ao contrário então isso pode ter um efeito sobre a esse efeito aí da rotação da posição de equilíbrio né que caiu isso pode aparecer também esse é um outro caso interessante a gente explorar uma vez que a gente tem esses feixes de UHR Gauss com o S&M né a gente pode explorar essas situações também né isso é o que esse pessoal chama aí de acoplamento espinhórdica nesse contexto da ótica né na matéria condensada mas aqui esse pessoal usa também esse nome então a gente quer explorar também esses efeitos mas se o próprio feixe na entrada já for assim aí pode ser mais pode ser mais é exatamente o feixe a ideia era essa o feixe na entrada já ser assim e também é o seguinte seria interessante analisar a ateria vetorial da difração para esses feixes porque parece que justamente por causa desses efeitos vetoriais eles possuem uma como é que se diz você consegue focalizar eles mais do que um feixe normal ah tá aliás os feixes que você consegue focalizar mais fortemente são os feixes chamados com polarização radial então você tem o feixe e a polarização em cada ponto ela aponta radialmente 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 então aparentemente esses feixes você consegue focalizar mais mais fortemente do que um feixe normal é interessante sim isso poderia ser explorado aí na pinça óptica é e também tem outra coisa também outra coisa também que é importante para esses feixes é o seguinte é que eles também tem uma componente o campo elétrico para esses feixes com polarização radial ele acaba tendo uma componente longitudinal maior do que para os outros feixes entendeu componente ao longo da direção de propagação porque e aí já é uma aí você pode chegar e falar pô mas isso aí parece que contradiz a equação da divergência né divergência é igual a zero o campo tem que ser transversal mas aí isso vale para onda plana né esse campo longitudinal já é um pouco efeito da tem várias componentes de correr né é exatamente e aí nesses feixes com polarização radial essas várias componentes acabam dando contribuições para um campo longitudinal no eixo também não sei que tipo de interesse isso poderia ter para a pinça isso acontece quando você tem L igual a mais um sigma igual a menos um e focaliza o foco ele fica linear ao longo do eixo z ah é é é isso que você está falando aí né do da componente ao longo da propagação você não está considerando um feixe colimado não né seria um feixe colimado não né depois focaliza né olha é eu 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 na verdade eu não fiz nenhuma hipótese a esse respeito não seria colimado ou não mas uma coisa que você pode imaginar uma coisa que eu já 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 pensei é o seguinte né imagina a própria corrente de deslocamento não é porque se o campo magnético se o campo elétrico é radial então o campo magnético ele circula aí se o campo magnético circula então você tem uma corrente de deslocamento ali que tem que estar associada a um campo elétrico longitudinal não é isso isso é independente de ser paraxial ou não ser paraxial concorda você tem paraxial essa componente z vai ser sempre pequena né é que você tem poucas componentes de Fourier né e aí se tivesse uma única componente de Fourier não poderia ter pelo argumento é verdade não mas olha exatamente isso é verdade isso é verdade mas para para pensar mesmo que nós estejamos comparando dois feixes paraxiais tá bom dois feixes paraxiais com mesma cintura e etc não é não gaussiano né mas um laguerre gaussiano ou superposição assim o fato é que você pode pensar num vórtice um módulo laguerre em que o campo elétrico aponta sempre na mesma direção né então o campo elétrico tem polarização por exemplo linear ou mesmo que seja circular não interessa mas não varia de um ponto para outro num campo num feixe desses você não tem circulação do campo elétrico então você não teria essa esse efeito de campo induzido né a questão é que no campo no feixe com polarização radial a impressão que me dá é que como o campo magnético circula você acaba tendo o campo elétrico induzido que tem que ser longitudinal mas você acha que ele é comparável as componentes em silício aí não acho que comparável ele não é ele é menor ele deve ser menor mas eu acho que a relação entre ele entre esse campo longitudinal e o campo transversal não é a mesma relação que existe só pelo fato do desvio da paraxialidade só do da curvatura da frente de onda eu acho que não é a mesma relação por exemplo a rigor mesmo um feixe gaussiano tem um pouco de componente longitudinal porque a frente de onda é curva não é mas eu acho que essa componente longitudinal do feixe gaussiano devido a curvatura da frente de onda ela deve ser bem menor do que essa que eu estou falando entendeu entendeu eu não sei eu não sei eu que eu acho só Zela pode fazer esse peixe você disse esse peixe tipo como a engenharia do peixe paraxial ele melhora a focalização isso quer dizer você foca no esporte menor olha só eu já li a respeito disso de que ele tem de que você consegue focalizá-lo mais fortemente é isso poderia do Lloyd né do Gert Lloyd eu li isso já tem algum tempo atrás é isso que você está lembrando é é é é disso sim eu já vi mas também já vi um pessoal usando esses feixes em negócio de plasmônica para aumentar acoplamento com algum dispositivo sei lá que é da escala micrométrica alguma coisa assim pessoal que trabalha com sei lá física de superfícies essas coisas eu já vi alguma coisa a esse respeito é intuitivamente se você melhora a focalização você aumenta o gradiente de intensidade ali imagina que deve aumentar a constante elástica e melhorar a resolução ótica do seu sistema inclusive você pode ter uma resolução maior aumentada é tem que tomar só um cuidado porque um feixe com polarização radial ele é um vórtice também não é um vórtice de fase ele é um vórtice de polarização então lá no centro lá no centro pelo mesmo motivo é zero ele é zero a natureza lá onde a coisa seja variável escalar ou vetorial se não está bem definido a natureza não bota energia lá então a amplitude o aspecto visual dele é de um donut é igual o módulo da guerra mas ele não tem momento angular nenhum e é um alto vetor da propagação ele é estável morfologicamente estável ele propaga sem momento angular mas como um donut certinho você tem olha só tem hoje você já tem como é que se diz produto comercial que já gera você pega um teu laser com o modo gaussiano o cara vende uma plaquinha que você a Torlabs mesmo vende uma plaquinha e você é um polarizador radial o feixe já sai polarizado radial é caro isso Zé é é da ordem de mil dólares mil e cem dólares eu acabei de cotar porque eu estou comprando eu já tenho é eu tenho aqui no laboratório eu tenho aqui no laboratório está comprando um segundo eu acho que eu estou comprando um terceiro Paulo porque é outro comprimento de onda que eu vou fazer eu tenho no laboratório aqui uma ou duas talvez eu vou depois olhar aqui se vocês quiserem algum dia fazer um teste aí é só falar a gente leva aí tá bom vocês devem estar trabalhando com o Neodimiag né 1064 é um deixa de diodo né mas é 1064 né é é um micro isso mesmo eu vou dar uma olhada aqui eu vou dar uma olhada aqui eu não sei se a gente tem para um micro essa plaquinha não eu acho que o que a gente tem é para o verde para o 532 e para o vermelho para o L-Neônio eu não sei se a gente tem para o Neodimiag se eu tiver eu falo com você bom maravilha aí é discussão de alto nível e agora acho que eu vou ter que baixar o nível de novo e fazer uma 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 pergunta que é super simples na verdade é o seguinte é a pinça ela aprisiona ali então tem uma força restauradora então é como se tivesse uma constante elástica ali da de uma mola e aprisiona tanto na direção Z quanto na direção paralela a superfície ali a minha pergunta é o cada mola essa constante elástica na direção Z é maior menor ou igual do que na direção do plano é depende na verdade eu acho que não tem tem como afirmar isso categoricamente Paulo eu vou jogar para o Paulo acho que não tem geral é menor a direção mais fraca de pensamento em geral é menor quase sempre acho que não sei se é um teorema mas em geral é menor que no fator 2 ou 3 eu não tinha essa não sabia é mais fraca ao longo do Z ao longo do Z tem a pressão de radiação também com burra né então o aprisionamento é é mais fraco é sempre a direção mais difícil de aprisionar a pressão de radiação atrapalha é eu pensei que a pressão ela só deslocasse um pouco a posição de equilíbrio mas a mola fosse vamos dizer tão forte quanto se fosse uma se a pressão de radiação fosse uniforme mas ela não é ela depende então o esporte depende muito a intensidade depende varia muito stupidamente e fortemente com o Z não seja focalizado é verdade é verdade e uma última pergunta pelo menos aqui da minha parte é o seguinte super legal essa coisa de propostas de utilizar os resultados de vocês para medir talvez o coeficiente de viralidade acho que era mais difícil mas você falou também no coeficiente de absorção e aí eu queria saber se se a precisão disso vai ser boa vai ser um método sei lá competitivo vamos dizer assim pode ser um método muito bom mesmo como é que é a precisão dessa olha a gente tem as medidas vamos assim a nossa barra de rei é bastante baixa eu diria que é competitivo com relação aos métodos que a gente tem a medida que a gente tem ela é o erro dela para esse tamanho é muito alto e aí assim pela própria pela precisão que a gente tem aqui no no gráfico a gente consegue conseguiria determinar com 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 bastante precisão agora é é porque assim sendo um inserido eu não conheço todos os métodos que que as pessoas usam para medir coeficiente de absorção eu posso dizer que com relação às vidas que eu conheço do poli a gente conseguiria algo tão preciso quanto na verdade mais preciso sim maravilha obrigado Kainan obrigado obrigado eu queria saber se bom mais alguém aí quer fazer algum comentário alguma pergunta eu poderia fazer fazer mais uma pergunta um comentário em cima do que o Zela falou que eu ainda fiquei com dúvida com a dúvida você falou da circulação do campo elétrico não sei se foi isso que você falou posso estar errado você atribuiu essa circulação do campo elétrico a um aparecimento de uma componente longitudinal foi isso você pode tanto na verdade você tem dois tipos de esses feixes como é que eles chamam você tem os feixes de polarização cilíndrica é o termo geral você pode fazer um feixe em que o campo elétrico é radial e aí o campo magnético é que circula ou você pode ter o contrário o campo elétrico é azimutal e o campo magnético é que é radial né então nesse que você tem por exemplo o campo elétrico azimutal né o pessoal chama de polarização azimutal tem polarização radial polarização azimutal se você tem o campo elétrico azimutal aplica a lei de Faraday não é você tem ali o campo que circula então lei de Faraday então você tem que ter fluxo de campo magnético né então e por simetria não é você acaba vendo que tem que acabar né você tem que ter um campo magnético longitudinal distribuído ali na na frente de onda não é o Zé essa sua plaquinha gera esse campo esse peixe azimutal também polarização azimutal é você pode você pode você depois que você gera radial radial né em geral as plaquinhas geram radial tá mas uma vez gerado radial você passa de radial azimutal só com placa de onda ah é interessante é você só precisa gerar o feixe digamos emaranhado entre aspas né então você se ele está emaranhado aí você já faz basta você fazer operações unitárias em um um quebite só interessante aí os elementos ópticos visuais dão conta dão conta você passa de radial azimutal e tem outros dois né porque isso é igual eles são formalmente equivalentes aos estados de bell né então no estado de bell por exemplo se for pegar duas partículas de espinha e meio você vai ter é zero zero mais ou menos um e o zero um mais ou menos um zero então você tem quatro caras só que dois deles tem essa essa visualização direta da polarização um deles é radial no outro é azimutal os outros dois eles são meio esquisitos porque a polarização roda no sentido oposto se você roda ao longo em torno do feixe a polarização roda ao contrário aí o pessoal chama de counter-rotating esses dois e aí ele não tem um aspecto assim de nem não tem um apelo visual entendeu mas eles também são e você pode gerar eles também uma vez gerado o radial você gera qualquer um dos quatro valeu só professor Farina só um eu estava pensando aqui né com relação a sua última pergunta é porque o atrativo da medida de absorção não seria só a precisão que em princípio seria boa mas é a questão da escala que a gente está medindo a gente está medindo uma amostra muito muito pequena você pode medir a absorção do material fazendo uma solução e vendo quanto a luz você perde no caminho mas como é que você pega uma amostra ali na escala microscópica de centenas de nanômetros e aí você determinaria quase uma medida local tanto local quanto sentido de matéria pode ser né mas seria uma medida quase de um ponto da matéria então teria essa esse atrativo isso é muito interessante cara uma sonda local ali do coeficiente de absorção num certo sentido muito bacana mesmo o Farina só um comentário poderia ser não só da absorção poderia ser do caracterizar o feixe pode ser do material do que tem com aquela realidade dependendo da sensibilidade você pode caracterizar o que tem na solução então esse projeto diria que está no começo mas se você conseguir ter um controle e se tiver uma sensibilidade realmente muito grande como parece que tem esse efeito pode sim ser utilizado com uma possível aplicação de detecção de coisas que estão na solução por exemplo caracterização do próprio material coisas que são características do material que não são acessadas facilmente você medir o coeficiente de absorção do poliestireno que gerou aquela bolinha ele pode variar de uma bolinha para outra dependendo ou pode variar pelo menos de uma amostra para outra você pegar comprou uma amostra aqui comprou uma amostra no outro dia pode ter as propriedades óticas podem mudar com o mesmo processo de fabricação e esses parâmetros às vezes são importantes a gente está vendo lá no projeto do Luiz que tem parâmetros que dependem da bolinha que você usou se você pegar uma bolinha diferente ou fazer uma caracterização que caracteriza a amostra inteira você pode não ter um resultado adequado então é muito sensível e a precisão é grande então a expectativa é essa se você quiser um ajuste fino ali para o que você quer medir você pode ter uma coisa que pode ter uma aplicação digamos de equipamento mesmo ou seja essas propostas tem um potencial enorme né cara assim é eu diria que tem potencial a dizer o tamanho do potencial eu não sei mas eu diria que tem potencial muito interessante cara obrigado aí pelo comentário bom eu não estou vendo mais ninguém aqui com mãozinha levantada então eu pediria para todos abrirem aí acho que está todo mundo com o microfone aberto não não está abrir os microfones e uma salva de palmas novamente para o Cainan obrigado pessoal foi um prazer o Cainan a gente ainda estava batendo palma e você estava agradecendo a gente estava batendo palma ainda foram muitas palmas para você vocês vão ter que convidar de novo para eu poder fazer certo a próxima vez desde já sinto convidado obrigado é bom parar a agração aqui tá rapidinho tá bom